E aí galera, tudo bem? Estamos aqui com informações quentíssimas do programa do GRIP-NG que vai equipar a Força Aérea Brasileira. Uma das parceiras nos sistemas de construção do GRIP-NG, a El Sistema, uma empresa aqui do Brasil, entregou nessa semana, acho que foi dia 15 de 2017, de setembro é lógico, a Assaab. Com sucesso e dentro do cronograma, o primeiro protótipo, eles consideram como modelo B do display paranômico, aquela tela gigantesca que os pilotos da Força Aérea Brasileira vão ter agora para pilotar o GRIP-NG, para o GRIP brasileiro, é lógico. Trata-se de um protótipo com mecânica e hardware finais para uso em laboratório, simulador e aeronave, mas eu acho que só aeronave no solo, o que permitirá a Assaab dar continuidade às atividades de desenvolvimento de software de sistema. Como você sabe, parte do cockpit de última geração do novo caça da Força Aérea, o GRIP-NG, o display paranômico RAID otimiza a apresentação de simbologias como imagens de alta resolução e permite a operação pelo manche ou manete, conhecido também como rotas, e ou diretamente na tela, através do toque screen, aquele toque que você clica com a própria mão. As aplicações de software são projetadas para ampliar a capacidade da aeronave através de fusão de dados e aumentar a visualização da área de combate, como alvos terrestres e aéreos. Simplificando o processo, vamos dizer assim, decisório do piloto e tornando a operação da aeronave mais eficiente. O RAID, que é essa tela gigantesca, ele é um sistema inteligente com tela panorâmica de mais ou menos 19x8, de alta resolução, que permite exibir uma imagem contínua, redundante em toda a sua extensão. E é capaz de receber entradas de teclas multifuncionais, como eu já falei, o toque screen ou interfaces externas. É a principal fonte de todas as informações de voo e emissão da cabine do novo GRIP-NG da Força Brasileira. Eu vou deixar um vídeozinho com a própria Saab que ouço sobre a apresentação. Nesse vídeo tem algumas cenas que mostram, vamos dizer assim, como parece que vai ser essa tela panorâmica para os pilotos da Força Brasileira. Espero que gostem do vídeo e não esqueçam de assinar o canal, pessoal. Dá uma força para nós aí. Valeu! Fui! Kinoa Bridge along the border, Eastern Group Bullseye 210, 60 miles, Bandit, the way is blocked, Roger that. Kingdoms spread out, Formation box. Eles nos nombram, mas nós temos a vantagem de informação. Nosso radar é superior. Nós temos o mundo mais avançado tactical de linda, o que um vê, todos nós sabemos. Heads up, dois incoming missiles, 1 e 2, skate, 3 e 4, monitor quando nós pumpamos. Roger, 2. Engaging. BVR Combat. É o que é o que é com a melhor arma, a tática e a conhecimento do oponente, que eventualmente ganha. Problema é, nós não podemos esperar para eventualmente. Isso é o que vamos fazer. 3 e 4 targetam, Southern, South, Middle e Western group. Eu vou targetar Southeastern e Eastern group com Meteor. 2, stay low level e se prepara para o objetivo. Roger, on sua marca. Meteor 1, log done. It's gonna hit. Kingdom 2, missiles away. Missiles approaching target. Eagle 1, ready to damage report. Estimating the impact in 3, 2, 1, now. Delta Hotel. The target is destroyed. Why are we here? Because we make a difference. We are Gripen Pilots. We fly.